Dificuldades removidas após oração e paciência A seguir, George Milley relata os incidentes relacionados com a compra do terreno para o quarto e quinto orfanatos, após receber 5 mil libras para o fundo de construção. Eu tinha agora em mãos, mediante tudo o que havia entrado desde 26 de maio de 1864, incluindo essa última doação mencionada, a quantia de 27 mil libras. Esperei pacientemente pelo tempo de Deus. Havia-me determinado a nada fazer até que tivesse todo o valor referente à metade da soma necessária para as duas casas. Mas, agora, tendo mais que 2 mil libras, acima da metade total, senti-me, após novamente buscar conselho de Deus, verdadeiramente feliz em dar os próximos passos para a compra do terreno. Meus olhos, durante anos, estiveram direcionados a uma bela porção de terra nas imediações do local onde o terceiro orfanato está construído, separado apenas pela rodovia do pedágio. A área tem em torno de 18 acres, com uma pequena casa e com anexos construídos em um dos lados do terreno. Centenas de vezes orei, nos últimos anos, para que Deus, por amor a Jesus, me considerasse digno de ter permissão para construir mais dois orfanatos naquele terreno. E centenas de vezes, contemplei com olhos de oração fervorosa aquela terra. Sim, de certo modo, ovaliei-a com minhas orações. Eu poderia tê-la comprado anos atrás, mas isso significaria passar à frente do Senhor. Há anos, eu tinha dinheiro suficiente em mãos para pagar por ela, mas desejava esperar de modo paciente e submisso pelo tempo de Deus e que ele indicasse clara e distintamente que seu tempo havia chegado, para que o passo que eu desse estivesse de acordo com sua vontade. Pois o que quer que eu aparentemente tenha conquistado, se a obra fosse minha e não do Senhor, eu não poderia esperar bênção alguma. Porém, agora os pensamentos do Senhor estavam clara e distintamente manifestos. Eu tinha dinheiro suficiente em mãos para pagar pelo terreno e construir uma casa e, portanto, fui adiante após ainda ter pedido orientação do Senhor e estar certo de que era a sua vontade que eu desse passos ativos. A primeira atitude que tomei foi ver a gente que representava o dono da terra e perguntar a ele se o terreno estava à venda. Ele respondeu que sim, mas que estava arrendado até 25 de março de 1867. Ele disse que escreveria informando-me o preço. Aqui apresentou-se imediatamente uma grande dificuldade. O terreno estava arrendado por um período de dois anos e quatro meses à frente, ao passo que parecia desejável que eu pudesse tomar posse dele dentro de seis meses. Assim que a transferência pudesse ser feita, o projeto para o quarto orfanato estivesse pronto e os ajustes fossem feitos com os empreiteiros, mas não me desencorajei com esse implemento e esse impedimento, pois esperava, por meio da oração, fazer ajustes agradáveis e satisfatórios com o inquilino, estando disposto a dar a ele uma justa remuneração por sair do terreno antes que o prazo expirasse. No entanto, antes que eu tivesse tempo de lidar com isso, duas outras grandes dificuldades se apresentaram. Uma era que o proprietário pediu 7 mil libras pelo terreno, o que eu julgava ser consideravelmente mais do que seu valor. E a outra, conforme eu vi, que a Bristol Water Works Company pretendia fazer um reservatório adicional para a água exatamente naquele terreno e conseguir um ato do parlamento aprovado para esse efeito. Pare aqui por um momento, amado irmão, amada irmã. Você viu como o Senhor me trouxe até aqui com relação aos meios pecuniários? A ponto de que eu agora me sentia convencido de ir adiante. Posso acrescentar que fui trazido a esse ponto como resultado das milhares de vezes em que orei com relação a esse objetivo e porque havia também muitas centenas de crianças aguardando a admissão. E contudo, após o próprio Senhor tão evidentemente apresentar-se em nosso favor pela oração de 5 mil libras, Ele permite esse aparente golpe fatal contra todo o projeto. Mas desse modo, descobri centenas de vezes, desde que vim a conhecer o Senhor, as dificuldades que Ele se agrada em permitir que se levantem são apenas permitidas sob tais circunstâncias. Para o exercício de nossa fé e paciência, e mais oração, mais paciência e o exercício da fé removerão as tais dificuldades. Agora, como eu conhecia o Senhor, tais dificuldades não eram intransponíveis para mim, pois coloco minha confiança nele segundo esta palavra. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Salmo 9, versículo 9 ao versículo 10 Portanto, entreguei-me sinceramente à oração a respeito desses três desafios que se levantaram com relação ao terreno. Orei muitas vezes diariamente sobre a questão que utilizei os seguintes meios. Visitei o comitê em exercício de diretores da Bristol Water Works Company para falar sobre o projeto de seu reservatório no terreno que eu estava prestes a comprar e afirmei a eles o que eu havia visto por escrito referente às suas intenções. Eles, cortesmente, afirmaram a mim que somente uma pequena porção do terreno seria necessária, não o suficiente para interferir em meu propósito e que, se pudesse ser evitado, até mesmo essa pequena porção não seria tomada. Estando isso estabelecido, fui então visitar o inquilino, após muitas orações, pois desejava como cristão que, se o tal terreno fosse comprado, deveria ser feito sob circunstâncias amigáveis quanto ao inquilino. Na primeira entrevista, declarei-lhe minhas intenções ao mesmo tempo expressando meu desejo de que a questão fosse estabelecida de modo agradável em relação a ele. Aquele senhor disse que consideraria a questão e desejava alguns dias para que esse propósito fosse manifesto. Após uma semana, eu o vi novamente e ele então cordialmente afirmou que, como o terreno era procurado para tal objetivo, não ficaria no caminho, mas que, como havia definido um bom acordo pela casa e pelo terreno, esperava uma compensação por deixá-los antes que seu prazo se encerrasse. Como eu, obviamente, estava bastante disposto a dar uma compensação justa e sensata, considerei esta uma resposta muito preciosa à oração. Agora eu adentraria a terceira dificuldade, o preço do terreno. Eu bem sabia quanto o terreno valia para a instituição dos órfãos, mas seu valor para a instituição não era o valor de mercado. Entreguei-me, portanto, a oração dia após dia para que o senhor constrangesse o proprietário a aceitar uma soma consideravelmente menor que aquela que ele pedira. Também lhe indiquei porque o terreno não valia tanto quanto ele pedia. Finalmente, ele concordou em aceitar 5.500 libras em lugar de 7.000. E acertei, acertei em cheio. E aceitei a oferta, pois eu sabia que, pela natureza do terreno, nós deveríamos economizar uma soma considerável para as duas casas e que pelo esgoto novo que apenas há alguns meses fora determinado, correndo abaixo da estrada do pedágio, próximo ao campo, seríamos consideravelmente beneficiados. Em acréscimos a esses dois pontos, eu precisava levar em conta o que podemos ter gás de Bristol, como já acontece nos três orfanatos. E, finalmente, o ponto mais importante de todos, a proximidade desse terreno às outras três casas, de modo que todas poderiam facilmente estar sob a mesma direção e superintendência. Na verdade, nenhuma outra porção de terra próxima ou distante apresentaria tantas vantagens a nós como o referido local que o Senhor, assim, tão bondosamente nos concedeu. Estando tudo agora estabelecido, prossegui para que o terreno fosse transferido aos mesmos curadores dos orfanatos nº 1, 2 e 3. Eu me ative minuciosamente nessas várias questões para o encorajamento do amado irmão e da amada irmã. Para que ele não se desencoraje pelas dificuldades, independentemente de quão grandes, numerosas e variadas possam ser. Mas, se entregue a oração, confiando no Senhor para ajudá-lo, sim. Sim, sim, esperando auxílio que em seu próprio tempo ele, ele, o Senhor, certamente considerará. 4º e 5º Orfanatos 5 de Março de 1874 Ambas as casas, a 4ª e a 5ª, estão agora já há anos em funcionamento. A casa 4, desde novembro de 1868 E a 5, desde o início do ano de 1870 Mais de 1.200 órfãos já foram recebidos nelas e mês após mês mas são recepcionados conforme os órfãos ali residentes são enviados como aprendizes ou já empregados Ademais, todas as despesas relacionadas à construção das casas para mobiliá-las e equipá-las foram totalmente cobertas conforme as demandas surgiam e após tudo ter sido pago houve um saldo de muitos milhares de libras até que está sendo usando para a manutenção das casas Veja, caros irmãos, o quão abundantemente Deus respondeu às nossas orações e como é claro que não estávamos equivocados após termos usado e buscado em oração e com paciência averiguar sua vontade Seja encorajado, portanto, a confiar mais e mais no Deus vivo Pergunta para estudo bíblico Leia o Salmo 9, versículo 9 ao versículo 10 O que a passagem nos diz sobre Deus com relação ao fato de que Ele permitiria opressão e aflições mas se coloca como refúgio em meio a todas elas? O que significa conhecer o nome de Deus? Quais seus são o que você conhece? Pergunta para reflexão pessoal Miller disse As dificuldades que lhe se agrada de permitir que se levantem são apenas permitidas sob tais circunstâncias para o exercício de nossa fé e paciência E mais oração, mais paciência e o exercício da fé removerão as dificuldades Agora, como eu conhecia o Senhor essas dificuldades não eram intransponíveis para mim pois coloco minha confiança nele conforme as palavras do Salmo 9, versículo 9 ao versículo 10 Pense em um momento quando algo pelo que você estava passando parecia intransponível Quais foram seus pensamentos com relação a Deus em tal período? Olhando para trás Quais são os atributos de Deus que Ele revelou a você durante a referida aprovação? Seja específico com relação ao atributo e ao modo como o atributo foi refúgio para você mesmo que naquele momento você não pudesse perceber Miller disse Observe então, primeiro Amados irmãos Quanto tempo pode se passar antes que uma resposta plena às suas orações até mesmo a milhares e dezenas de milhares de orações seja concedida ainda que essas orações sejam orações devotas orações sinceras e oferecidas no nome do Senhor Jesus E embora desejemos a resposta apenas pela honra do nosso Senhor pois eu de fato pela graça de Deus sem a menor dúvida e hesitação procurei durante mais de onze anos a resposta plena e buscava nessa questão apenas a glória de Deus Pense em uma ocasião em que você orou sinceramente a Deus sobre algo que você sabia que o agradaria e precisou esperar a sua resposta talvez por um longo período Como o buscar? Nesta questão apenas a glória de Deus afeta a sua paciência? De que maneiras isso tentaria sua fé? Aumentaria sua fé? A mendrontaria? Aumentaria ou daria paz a você? Oração Pai, Tu és meu provedor Aquele que me cura És meu amigo, meu pastor Meu rei, meu único bem Tu és fiel, bondoso, gentil Justo, amável e ainda mais Ensina-me o que significa conhecer-te em todos os teus caminhos Conhecer não apenas teus nomes Mas vivenciar tua fidelidade aos teus nomes Conforme se tornam evidentes em minha vida Ensina-me a estar em busca de tua felicidade Tua bondade, tua generosidade, tua afabilidade e ainda mais Mesmo que signifique que preciso ter falta Ou estar em dor ou sofrimento para enxergar isso Mostra-me como o Senhor está sendo meu refúgio em minha vida hoje E como tens sempre sido um refúgio Peço hoje que me deis o dom de mais fé E que dê com o dom da fé Ou seja, obediente a tudo o que pedires para eu fazer Pedir e dizer em nome do teu filho Amém